Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago mais um almanac assombrado pra vocês. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos ver as notícias sobrenaturais na temática do canal que surgiram nos últimos dias na internet. E vamos começar com uma notícia lá da África, acredito que seja no Zimbábue, porque tá escrito Zimbábue aqui em cima, tá? Mas a notícia é triste, cara. A notícia é aqui, ó. Noite sem dormir para a bruxa que dorme com goblins. O que que tá acontecendo? Um casal, casado há mais de 40 anos, tá? Está em pé de guerra agora, porque o marido acusa a esposa aqui de ser uma bruxa que dorme com goblins. Goblins é um tipo um duende ali na África. Eu já falei algumas vezes aqui de goblins aqui, nesse Almanac assombrado, em algumas edições passadas. O que que tá acontecendo? A mulher de 60 anos, ou seja, ela tá desde os 20 anos de idade com o rapaz, disse que não conseguia mais satisfazer o marido na cama. Ela disse, ó, eu tenho um problema com o meu útero e sinto sempre dor quando fazemos sexo. Sempre que recuso, ele diz que sou prostituta e que durmo com goblins. Então o marido quer ir lá pegar a esposa, a esposa sente dor na relação, não quer mais. E aí ele vira, xinga ela, diz que é prostituta que tá dormindo com esses goblins. Aí, ó, meu marido me insulta me chamando de bruxa e me acusa de querer matá-lo. Ela revelou que ele estava emocionalmente torturando, ó, com suas intermináveis acusações. Como também quando chamava ela de prostituta. Dizia que ela tinha casos extraconjugais, agride a mulher. Olha lá, sempre me agride sem motivo aparente, isso me machuca muito. Ela foi no tribunal lá da cidade aqui, pra ver se eles conseguem resolver o que tá acontecendo. E o tribunal aconselhou o casal de idosos para aconselhamento. Que coisa triste, né? Coitada da mulher. O cara quer, a mulher não tá sentindo dor, aí ele vai lá, acusa ela, agride a moça. É um tratamento que não deve ser feito contra as mulheres, contra ninguém, aliás, né? Vamos para a próxima notícia aqui. Hoje meu computador tá carregado. Eu tive que já fechar aqui todas as minhas abas, abrir de novo. Acabei de reiniciar, não sei aqui, deve ter algumas páginas aqui muito pesadas. Vamos falar dos Angbetos aqui, sabe aquelas estruturas de palhas que ficam girando aí, que tem vídeos na internet que deixa todo mundo de cabelo em pé, porque eles dizem que não tem nada embaixo daquelas estruturas? Pois é, eu já fiz um especial sobre os Angbetos e revelei que aquilo lá, na verdade, é uma espécie de policiamento do povo Odu, que vive ali na costa da Nigéria, no Benin, nessa região. Porque eles não acreditam no poder da polícia. Eles preferem procurar essas entidades, os Angbetos, que inclusive tem alguns que podem fazer um julgamento até imediato, que é pagar uma multa ou até ser banido do local a pessoa. E teve um festival aí de 3 em 3 anos que acontece lá de Angbetos, olha lá. Então vamos lá. Aqui vai ter bastante fotos, tá? Como não consegue realizar um bom desempenho, muitas pessoas preferem levar seu caso para o Festival de Angbetos, no estado do Lagos, do que para um posto policial, olha lá. Aquelas palhas que ficam girando loucamente. Então aconteceu no sábado, 22 de setembro de 2018. O festival, o maior festival aí, Adjivudu, na Nigéria, que ocorre de 3 em 3 anos. E aqui eles estão contando, basicamente, o que eu te falei, que preferem pegar aqui os Angbetos e contar para eles as coisas resolverem, do que esperar a polícia, que eles dizem que é corrupta e tudo mais. O festival reuniu cerca de 2 mil pessoas no reino de Agido, no estado do Lagos, e é realizado a cada 3 anos. É um dos eventos mais importantes do calendário religioso local. Vamos para a próxima notícia! Floresta dos Suicídios no Japão. Aqui é um site vietnamita que fez uma reportagem sobre Alki Agarara, o segundo local ali de suicídio mais popular do mundo. Você sabe qual é o primeiro? Não sabe? O primeiro é a Golden Gate, lá em San Francisco, nos Estados Unidos. Tem um documentário no YouTube. No YouTube, não, não sei. Eu sei que eu já assisti um documentário que se chama The Gate, que conta a história lá dos suicídios naquele local. E aqui está falando sobre a história da floresta, que fica ali no pé do Monte Fuji, né, 35 quilômetros quadrados, que é um mar de folhas, assim, bem denso, e quase não tem animais selvagens. Então as pessoas vão lá e acabam tirando sua própria vida. O bom é que tem essas placas aqui, tá vendo? Dizendo, ó, não faça isso, procure ajuda, liga pra polícia, qualquer coisa, ligue pra esse número. E eles dizem que, por média, mais de 100 pessoas todos os anos morrem aqui no local. O interessante é que tem bastante fotos, muitas fotos da floresta aqui do suicídio, da Okigahara, na base do Monte Fuji. Se você quer saber mais sobre esse local, sobre essa floresta, eu faço um passeio lá, tem um especial no canal Assombrado, tá? Tem um especial no canal Assombrado, mostrando aqui tudo sobre a floresta dos suicidas. Aliás, eles dizem que tudo começou aqui quando os japoneses levavam ali os mais velhos, os idosos, pra morrer. Porque dava trabalho cuidar deles, então eles simplesmente levavam pra essa floresta com um pouco de comida e abandonavam lá. Olha que crueldade, rapaz! Vamos continuar! Esse daqui é interessante, que é um mexicano que fez um vídeo da La Llorona. La Llorona é uma entidade que eles acreditam ali no México, de um fantasma que fica chorando, tá? Ele chora, chora, chora. E o jovem tava andando de moto, quando gravou a La Llorona. Deixa eu ver se eu consigo passar o som aqui pra vocês, vamos ver. É um vídeo de 53 segundos, tá? Ele diz aqui, a gente foi gravar lá. Eu ouvi gritando muito claramente, a La Llorona, perto do hospital dessa cidade. Parei por um momento, a moto, e comecei a ouvir o grito cada vez mais perto. Aí, quando eu fui querer ir embora, a moto não queria pegar. Se eu não consegui mostrar com o som aqui, seja porque eu não calo a minha boca, né? Ou porque eu não consegui capturar. Todos os links que eu mostrei aqui, muitos outros, você pode ver com calma, tá? Baste na descrição desse vídeo, que tá lá, link pra todas as matérias. Aí você vai cair lá pro blog Assombrado, que é o blog oficial aqui do canal. E lá tá lá o Almanac Assombrado 18, com tudo, todos os links pra você ver com calma. O fato é que, tem uma mulher chorona aqui. Chorana aqui, pode ser por N motivos, né? Não precisa ser assombração. Mas o cara ficou assustado. Será que ele capturou a La Chorona? No próximo aqui, nós vamos falar de um vampira de uma perna só. Sim, olha lá, esse canal aqui vocês já lembram, né? The Hidden Underbelly. Olha o vídeo. Você tá vendo ali? Uma entidade ali translúcida, pulando. O que será isso, meus amigos? Estranho, hein? Olha lá, o pessoal disse que poderia ser aí uma vampira que seduz caçadores e madeireiros de acordo com o folclore colombiano, chamada aí de Patasola, que geralmente aparece na forma de uma mulher bonita, muitas vezes semelhante a uma pessoa que ele já gostou em vida, atrai os companheiros para a selva e os mata. Galera, é o seguinte, eu tô vendo uma mulher de branco com o cabelo grande na altura aqui do bumbum, até mais comprido, pulando como se tivesse de uma perna só ao lado ali de um canavial. Que é estranho, a filmagem é. Agora, será que isso é verdade? O cara gravou só isso? Que local que foi? São perguntas que a gente tem que fazer, entendeu? Mas, é estranho, você pode deixar a sua opinião aí. Aproveita, deixa a sua opinião agora, pausa o vídeo e escreve, eu acho que aquele fantasma da mulher pulando é verdade. Não, eu acho que é falso. Vamos para o próximo aqui. Pub assombrado, vamos lá, um pub assombrado, o cara gravou aqui, diz que nesse pub tem um fantasma, que mora aqui. E olha essa cadeira do meio aqui, o que foi registrado, o que vai acontecer com ela. Então, a câmera de segurança, o proprietário disse que acordou de madrugada, com os alarmes tocando, quando foi ver a câmera de segurança, se deparou, olha a cadeira do meio, mexeu uma vez, vai mexer mais, viu? Vamos pôr de novo? Olha a do meio, ela vai mexer uma vez, agora, e agora, mais bruscamente. Vai, cadeira, mexeu, será que é fantasma? Então, está aqui, está descrevendo tudo, é, cadeira, move-se duas vezes dentro do Miner's Arms em Alphaton, na madrugada de sexta-feira, 28 de setembro. O folclore diz que o pub tem um fantasma, um ex ali, senhorio, não sei o que eles querem dizer, que muitos visitantes funcionários afirmam ver. O proprietário diz que pode ser por causa do Halloween, está chegando o Halloween, aí eles estão fazendo comemorações, então, eles podem ter um Halloween assustador esse ano. O que é legal aqui, cara, é que muitos desses pubs têm centenas de anos. eu e a Ana, a gente teve a oportunidade em muitos pubs lá na Irlanda. A gente estava, aliás, em Temple Bar, lá em Dublin. Temple Bar é puro pub, e Temple Bar é um local onde começou praticamente Dublin, então, as ruas ali, tem milênios, acho que tem 100 anos, mil anos ali, os paralepípedos, muros com mais de mil anos, e várias as construções, tem até um dos pubs mais antigos, ali do lado, era de mil e oitenta e dois, se eu não me engano, a gente ficou na frente, a gente foi num pub na frente dele e acabou não indo nele. Então, tem uma carga aí de energia que vem de centenas e centenas de anos, e a gente sabe que é notório que onde vai ter bebida, fuma, essas coisas, tende os espíritos a querer ficar, mas isso é um papo aí para a minha esposa, ela fala bastante disso nos seus relatos aí que ela conta. Bida e Marte, eu acho que é esse Express aqui que pesa, eu estou testando se é ele, cientistas confirmam que alienígenas subterrâneos viveram, está traduzido errado aqui, no planeta vermelho, mas viveram quando, Matheus, ontem, antes de ontem, 4 bilhões de anos atrás, e onde? No subsolo do planeta, então está aqui, novas pesquisas descobriram que sob a superfície, ou seja, abaixo do solo, havia energia química suficiente para os micróbios prosperarem, se eu estou embaixo do solo, eu não vou conseguir sobreviver da luz solar, porque ela não vai penetrar a terra, certo? Então os micróbios tem que arrumar energia de alguma outra forma, a gente consegue energia como, Matheus? Nos alimentando. E as plantas, Matheus? Da luz do sol, e esses micróbios aqui? Aí tem várias formas, pode ser por elétrons, nossa, tem um monte de forma, no nosso planeta Terra existem vários micróbios que vivem embaixo da Terra, por isso que a gente acredita que possa existir em outros planetas ou satélites naturais aqui do nosso sistema solar. E essa pesquisa disse que lá em Marte, tinha condições habitáveis, tá? Para ter esses micróbios há 4 bilhões de anos atrás, está vendo aqui, em torno de 4 bilhões de anos atrás, antes da existência da vida na Terra. Aí o que aconteceu? Marte perdeu o seu campo eletromagnético, ficou aí à mercê dos ventos solares, os ventos solares levaram a sua atmosfera embora e hoje ela é bem rala e isso daí dificulta muito a presença da vida naquele planeta. Como eu mostrei no Almanac passado, Elon Musk tweetou ali algumas estruturas que ele quer construir até 2028 em Marte, por isso que tem que ser redoma, tudo protegido. Se você já assistiu aquele filme com o Schwarzenegger, como é que chama? Vingador do Futuro? Não sei. Que eles vivem nessa colônia e no final eles acabam saindo e a cabeça dos bichos fica desse tamanho. Como é que chama esse filme? Vingador do Futuro? Não lembro. Põe aqui nas opiniões. Próxima notícia aqui também é interessante. Aqui tem que investigar mais a fundo essa daqui, porque ele estava falando que a Academia das Estrelas, The Stars, um grupo de ex-funcionários de serviço secreto do governo dos Estados Unidos e cientistas, afirma ter sete amostras de um disco voador abatido. E essa daqui, é uma das amostras você está vendo? Olha lá. Isso daqui, esta liga metálica seria então um pedaço, um dos sete pedaços que essa Academia das Estrelas tem de um disco voador abatido. A amostra é de magnésio, zinc e bismuto. E a fonte não pode ser verificada. É que acaba complicando um pouco. Mas será que estamos vendo aqui um pedaço da fuselagem de um disco voador abatido? Próxima notícia não me engana de Marte também. Vamos ver se carrega, né? Carrega. Aliás, deixa eu fechar algumas abas aqui. Pronto, fechei. Vamos lá. Crano alienígena pertencente a um guerreiro masculino, marciano, encontrado em Marte por caçadores de OVNIs. Então, é isso daqui. Vocês estão vendo aqui? A NASA divulgou uma foto. E aí o Scott Seward, deixa eu só ver se é ele mesmo. Deixa eu ver. É ele mesmo aqui, do UFO Signly Deilo. Disse que isso daqui é um guerreiro marciano de capacete e com antenas. Você está vendo aqui antenas, está vendo? Será que isso daqui então é foto o resto de um rosto? E aí ele diz que essa parte preta aqui foi onde um tiro abateu ele na testa. Quer ver a imagem maior aqui? Aqui embaixo, está vendo? Então aqui o rover, né? Qual rover é? Eu não sei, eu não li totalmente a notícia. Será que é o curiosity? Vamos ver. Cadê? Uma pedra. Bem, o rover aqui. Eu queria saber o nome do rover. Bem, não sei. Mandou essa foto, aqui está os rastros, né? Do jipe, da roda e essa daqui, esse círculo aqui onde seria aqui um guerreiro marciano que foi abatido com um tiro na cabeça e usava um capacete que tem até antena. Isso daqui é pareidolia, tá? Eu não acredito que seja crânio marciano, não. Asteróide da caveira passará pela Terra próximo ao dia das bruxas. Lembra desse asteroide aqui que ficou famoso? Porque ele realmente parece uma caveira, você está vendo aqui os dois olhos, o nariz, uma boca aqui. Ele tem de 700 a 800 metros de diâmetro e ele vai passar aqui próximo da Terra no dia 11 de novembro. O Halloween é 31 de outubro, então relativamente próximo. Só que ele vai passar longe, tá? 400 e quantos mil? 480 mil quilômetros de distância do nosso planeta, bem longe. Olha aqui uma ilustração 3D do asteroide, parece uma caveira, parece uma caveira, mas ele não vai se chocar com o nosso planeta, fique tranquilo, é só uma curiosidade, um asteroide grande, 700, 800 metros de diâmetro, em forma de caveira, passando próximo da gente no Halloween. Aqui é um problema que está acontecendo na Argentina, em Costa Grande, tá? Onde o fazendeiro está sofrendo com a mutilação de gado, olha aqui como é que faz o corte. Fica só o osso aqui, tira a língua, a mandíbula, a parte de cima, que é um corte cirúrgico, sem sangue. E ele resolveu falar, por quê? Porque está doendo o bolso dele. Ele já perdeu entre 670 mil dólares aqui em 4 bovinos que morreram. Eram valiosos esses bovinos aqui, os boizinhos valiosos. E ele diz que as vacas encontradas mortas permanecem na posição como se estivessem dormindo. e os sinais de uma operação estranha na língua, mandíbula e genitais. Clássico de mutilação animal, mexendo os genitais, na mandíbula, na língua, nos olhos, no úbero das vacas e tudo mais. E ele fala que na região, ali da Costa Grande, é na Argentina, tá? É. Acontecem coisas muito loucas lá, entendeu? Que já viu luz brilhante, que lá na fazenda dele, o tanque que ele tem de água duas vezes, já secou, que tem 60 mil litros, é uma capacidade grande e tudo mais. Será a mutilação de gado que tá acontecendo aqui? Black Mirror, você já assistiu Black Mirror? Não, Matheus! Então assista, tem na Netflix, quatro temporadas, é sensacional, mostra como a tecnologia pode aí no futuro transformar totalmente a humanidade, tanto pro bem, tanto pro mal. E aí tem um episódio do Black Mirror que é dos likes, sabe? Você tem que ser sempre simpático com o seu vizinho do lado, porque aí ele vai te dar um like. E quanto mais as estrelas você tiver, maior a probabilidade de você, por exemplo, morar em determinado condomínio, que nem essa mocinha aqui, ó, ela tá querendo morar num local, mas só mora lá quem tem acima de 4 pontos não sei tantos likes. E ela fica lá, sendo toda sempre simpática, ou seja, todo mundo falso, porque por umas costas mete o falso. Aí tem um programa que começou a ser exibido no Channel 4 lá da Inglaterra, que chama The Circle. E tá causando aí um... Rebuliço! Por quê? Porque são 8 pessoas, ó, estão vivendo no mesmo prédio, mas não podem ter contato físico nenhum entre si. Então tem 8 pessoas, 8 pessoas morando no mesmo local, não tem contato entre si e só se comunicam com um sistema de áudio e texto, chamado The Circle, o nome do programa. E são absolutamente livres para criar as personagens que quiserem para ganhar a admiração de companheiros. então tem até uma mulher aqui que disse que era uma médica oncologista, né, uma médica que trata de pessoas que sofrem de câncer, algo aí que acaba criando uma empatia com as pessoas. Só que ela não é nada disso. E aí quem tiver mais joinhas, né, nas votações, fica sendo um líder e pode indicar quem vai sair. Interessante, né? The Circle. Será que isso daqui é uma mensagem aqui? A melhor maneira de acalmar os nervos antes de um bloqueio duplo, né, ser bloqueado. Toque Snog aqui. Merry, Avoid. Ó, meu inglês também é meio limitado, tá? Tá acabando, tá? Mas olha essa notícia aqui. Terraplanistas garantem que a Austrália não existe e que os australianos são robôs. O meu amigo aí do canal aí do Paitrol, Paitrol, que agora vai fazer vídeo todo dia, live, todo dia no Facebook, eu vi seu vídeo lá. Ele ficou uma temporada na Austrália. Só que estão falando aqui, ó, que os terraplanistas estão dizendo que não existe a Austrália e que os australianos são robôs. Depois você confirma isso, tá? Você que passou lá se os australianos são robôs, porque eles até falam aqui, ó, se você visitou lá você foi enganado. Olha lá, a Austrália não é real, a terra é plana e a gravidade não existe. Ó, 24 pessoas de milhões, 24 de milhões de pessoas que vivem lá na Austrália não habitam o local de fato. Que doideira, hein? A teoria Austrália falsa começou no ano passado, quando a pesquisadora autônoma Shelley Flord compartilhou alguns estudos acerca do país. Ela tem um monte de seguidor no Facebook dela que acredita nisso daí. Ela disse que é pra acreditar, né, que a Grã-Bretanha levou os criminosos para algum lugar quando na verdade foram colocados em navios e morreram afogados. Esse país é uma mentira para encobrir um dos maiores assassinatos em massa da história. Aí, ó, se você é turista pensa que já o visitou, sinto lhe informar que foi enganado. Então, você já foi para a Austrália? Você foi enganado. Segundo essa mulher aqui, não existe Austrália. Não tem Austrália, não tem nada, os habitantes são robôs. Olha, Austrália é uma coisa incrível. Quando você acha que pode piorar, piora, né? Infelizmente, essa deu erro. Vem, vamos lá. Aquilo lá, eu acho que era do menino que tentou matar alguém porque falou que estava possuído pelo diabo. Olha isso daqui, ó. Agora, 28 de setembro, esses dias. Menina aceita desafio macabro e tenta matar a própria família em Janiru. Charlie Charlie Challenge. Você lembra do Charlie Charlie Challenge? Que é aquele desafio que bombou uns dois anos atrás ou três. Você pegava a caneta e ele parava num sim ou não. Que, na verdade, era um marketing de um filme chamado ali A Forca. A Forca, não. É, acho que é A Forca. Depois, uma menina de 12 anos aqui, está falando aqui de Jundiaí, região, deve ser Janiru, não sei se é um bairro ou uma cidade do lado de Jundiaí, tentou matar os pais e a irmã de três anos colocando veneno de rato no café. Ela disse que recebeu ordens aí de um homem para fazer isso no desafio do Charlie Charlie. Mas ela confessou para a polícia que ela e a amiga pegaram esse veneno e misturaram no café porque ela queria matar os pais para depois viver com a amiga. Gente do céu, conversa com seus filhos, suas crianças. Cuidado, meus amigos. Aqui saiu uma notícia aqui sobre as guerras paranormais, né, que tem aí os projetos que os americanos tinham os russos também, daquelas pessoas com capacidade psíquica para ver instalações nucleares e tudo mais. Aí aqui deve ser alguma coisa indiana porque ela já começa dando exemplo da Índia aqui, tá? O Índia e Paquistão, né, eles têm armas nucleares ali e eles ficam sempre brigando um com o outro por causa da cachimira, aquelas montanhas. E ela fala aqui mais da Índia que essas guerras é que podem um dia aí psíquicas acontecer porque eles têm estudos mostrando aí várias instituições conduzem estudos da pesquisa da visão remota. Eu acredito que esse é o último aqui? Não, esse é o penúltimo, mas esse é legal, hein? O túnel secreto e um penhasco de Sidney e o mistério onde ele leva. Vamos lá. Sidney aqui atrás, tá vendo? Lembrando que Sidney não é a capital da Austrália, é a cidade famosa, mas é Camberra, aqui a ópera, né, famosa. O farol tá aqui, o farol McQuarrie em Valcluse e olha o que tem aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui embaixo tem esse buraquinho. Aí eles descobriram o que é esse buraquinho aqui. Aqui, ó, uma foto. É a entrada de um túnel. Agora, aonde ele leva? Será que leva ao farol acima? O pessoal disse que não. Por quê? Porque o farol, eles já estudaram e tá em cima de uma rocha sólida, não encontraram evidências de um túnel que entra aqui. Então, por que que tem esse túnel nesse penhasco? Será alguma coisa militar, ó? Estrutura que data da Segunda Guerra Mundial. Tem cabeamento elétrico do lado de fora à direita. Um pequeno círculo que acredita ser um ponto de ancoragem. Então, poderia um navio vir aqui ancorar aqui as pessoas entrarem por esse buraco pra algum lugar? Pode ser, eles vão estudar. E acho que esse agora é o último, sim, a fita de móvios. Um enigmático objeto com um lado só que fascina os matemáticos, engenheiros e artistas. Essa fita aqui, ó, você começa a andar por fora e no fim você entra e acaba por dentro, sabe? Consegue fazer em 3D, cortando uma fita de papel, gira ela e liga os lados aqui, ó. E aqui está falando dela, de quem desenhou e outros objetos impossíveis, como essa garrafa de Klein aqui, que só pode ser representada em quatro dimensões. olha aqui o quadro que também você começa meio doido o quadro, sabe? O artista E. M. C. Asher, que também foi inspirado aí pelo Mobius. Matéria aqui da BBC, depois vocês vêm com calma aqui, que é interessante esses objetos aqui. Ok, assombrados! Então, meus amigos, esse foi mais um Almanaca Assombrado, espero que tenham gostado, um grande abraço, deixa o joinha, visita o nosso natural e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!